E aí clã, Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Night in the Woods, jogo de aventura para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. A gente está jogando uma versão modada que transforma um jogo em português que está só disponível para PC que eu saiba. Eu vou deixar na descrição o link do mod, fácil de instalar, foi feito por fãs do Facebook, ficou muito bom. Hoje vai ser o desfecho da história, não necessariamente o último episódio. E vamos lá. Muito bem, está aí o pessoal na sala jogando videogame, legal, legal, é, nem lembro como jogo isso aí, é tipo andar de bicicleta. Eu jogo esse jogo mentalmente quando estou pegando no sono. Hum, eu gosto de lembrar a história dos livros que eu já li. Ah, olha que CDF, eu tenho todo, eu tento lembrar de todos os lugares que eu já estive na vida, em ordem. O louco. Bom, eles estão aí conversando tranquilamente, nem parece que a gente fugiu. Enfim. A gente vai controlar a Bé. No último episódio a gente fugiu de uns fanáticos, parece, um grupo de loucos, né? Pessoas malucas. E que a gente achava que era um fantasma e na verdade era uma seita. Vamos continuar aí com a Bé agora, porque... E aí? Já falamos com todos eles. Vamos dar a olhar, não estou vendo ninguém lá fora. Só espera, daqui a pouco ele volta. Então ainda não temos nenhuma ideia de quem ele seja. Ah, ele é grandão, usa um casaco sujo. Ou talvez sejam vários caras eles ficam alterando. Não dá para saber direito. Vai escurecer mais cedo hoje. Pessoal, a nossa situação não está nada boa. Pois é. Sim, senhora. Espera, Chilpa. Para tudo. Chegou alguém. O que foi? Eu também ouvi. O que? Ouvi o que? O passo na porta. Alguém está parado bem na nossa porta. O que? Vamos calar a boca. Meu Deus. Meu Deus. Ah, vai Itavira. Ela parece que está meio zoada, viu? No último episódio, a gente fugiu de dois caras que estávamos perseguindo. Provavelmente ela se perdeu na floresta. E ela está só o bagaço. Então isso vai demorar. Paramos e... Ah, que legal. Já era, hein? Wasted. Acordamos e parece que na igreja. Deus está aqui conosco. Acredito de coração. São nessas horas que podemos falar com Ele. Ter certeza de que nossas preces serão atendidas. Já que estamos aqui reunidos, alguém gostaria de dizer algo sobre o Maia? Seria muita bondade. Eu vou falar uma coisa. Maia Borosky sempre foi uma ameaça. E eu já chamei a polícia mais de uma vez para dar um jeito nela. Espero que ela acorde e se sirva de lição para ela. É tudo que eu tenho para dizer. Ah, certo. Ah, obrigado, William. Tem algo para dizer. Vai em frente. A Maia era como se fosse uma filha para nós. Tudo da rua. Deixa fora disso. E vê se as pessoas estão no lugar errado, na hora errada. Tomara que a gente descubra direitinho o que aconteceu com ela. Ah, nós sabemos. Os amigos dela contaram. É, eles estavam na floresta de noite perto do fim da avenida central e tinha alguém lá atacando ilegalmente. Os sujeitos atiram em direção deles. E Maia caiu. E... Ela já caiu de tantos lugares tantas vezes, mas basta cair do jeito errado uma vez e... Ah, não. Espero que ela acorde com tudinho para a gente. E se ela lembra de quem fez isso com ela. Tenho certeza que... A Maia está... Transcendendo aí. Epa, desculpa, não quis interromper. O que aconteceu com a Piquenim? Nós te conhecemos? Você veio limpar o quarto? Não, era para eu estar consertando uma porta. Aqui? Nex. Tá, então. Ela vai ficar bem. Por hoje, pelo menos. O que? O que? O que você? O que ele sabe? O zelador. O zelador sabe, hein? A casa já era. Maia? Ai, graças a Deus. O que você disse, Maia? Morreu. O que morreu, querida? Maia, filhota? Tudo? O que? O que está acontecendo? Será que ela está no hospital mesmo? Talvez o episódio de hoje seja um pouco longo. Acordamos. Olha, pulou a parte da... A gente não consegue mais pular com ela. Pulou a parte dela andando na casa. Por quê? Então, como eu dizia, talvez o episódio seja meio longo hoje. Paciência. Mas é... Conclusão. Olha, onde a gente está? O zóio dela. Não está bem não, viu? Meu Deus. Meu Deus. É. Ah, meu Deus. Maia. Ah, era ela. Não acredito. É a Maia. Sou eu. Tu voltou à vida. Eu não acho que ela estava morta. Hora da pista. Eu estou meio tonto. Vai você deitar um pouco. Tu pode dormir na nossa cama. Seria meio estranho aqui estar o sofá. Preciso parar de jogar? Não, eu gosto do som. A mãe dela disse que não tem problema ela ficar aqui. Eu levo ela para casa depois. Então, ela simplesmente veio andando desde a casa dela? Sim, todo esse caminho. Nossa. Ainda bem que ela não desmaiou em algum canto lá fora. É, né? Ela podia parecer morta depois. Espero que ela fique bem. Hum, hum. Vocês dois. Chico. Não. Chico. O que? Faz menos para... Faz menos. Ele ainda está com isso na cabeça, o Greg. Vocês conhecem esse cara direito? A gente pede pizza... O que? Umas duas vezes por semana? No mínimo. Mas a pizzaria perto da estrada agora que... Que massa. Fechou. Mas vocês não estavam tentando economizar? Hã? É feio julgar o estilo de vida dos outros, Bé? Tá, o importante é que... Certeza de que o entregador é confiável. Posso ver se é ele pela fechadura. Se não for, a gente apaga todas as luas e se esconde aqui até morrer, eu acho. Desde que a gente tem um plano, beleza. Gente, olha quem acordou. É ele, o entregador. A pizza chegou. Estava no escuro. Olha, a mãe está viva. A mãe está viva, ó. Vivaça. Então, o que aconteceu? Chamamos a polícia. Só tinha um outro cara. Tiraram você do meio da floresta. Parecia que você estava em coma. Tu morreu? Não, foi só uma super soneca. Legal. É, legal. Vou tentar comer o mesmo pedaço. É, já não está acostumado com o bom não, viu? Por isso que está com a mão na barriga. Eu tive um sonho, uma visão, uma viagem no tempo, sei lá, estou meio quase desmaiando. Tu não consegue comer? Você deveria comer. Não sei se consigo. Achei tento, duas vezes, comer a pizza. Foi mal, mãe. Você quase nos mata de susto, querida. Foi mal, mãe. Nós vamos aí te buscar. Não, mãe. De boa. Eu vou passar a noite aqui hoje. A Bia está aí? A Bia está aqui. Então, tá. De manhã nos vemos. Estou aí. Fala para a Bia te levar em casa. Pode deixar. Vamos aí. Vai aí. Eu sei. Liga para a gente se precisar vir para casa. Liga. A você, mãe. Também tinha ela pequena. Muito bem. Aqui no Night in the Woods, você pode passar mais tempo ou com a Bia ou com a Bia. A gente seleciona a Bia porque a vida dela é mais desgraçada. Eles têm Wi-Fi? Legal. É como se a gente estivesse em uma cidade de verdade. O que pelo menos é perto de algo. Eu não tenho nem celular por causa desse lugar. É como se eu nunca tivesse saído do século XIX. Ô, mãe. Oi. Ah. Fiquei feliz de verdade por você não ter morrido. Eu também. Pois é. Pois é. Pois é. A gente pode ir dormir? Beleza. Já estou indo. Ela vai pousar com a gente. Cuidar de gente. E aí, crianças. Podem apagar as luzes. Eu vou capotar. Beleza, cara. Pode ser. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tem certeza que eu seguro você ir embora? Nada disso tem a ver comigo. Não tem nenhum esquisitão me seguindo. Ah, verdade. Alô. Tchau, Jeremy. Verdade. O Jeremy não foi. Sabe por que eu fiz o Andy Cullen e pararam no hospital seis anos atrás? Não. A gente não estava se falando. Eu pensei que seria estranho tocar no assunto e... Eu estava jogando um jogo. Você tinha que paquerar fantasma ou algo assim nele. Aham. E eu estava mega viciado. Eu jogava praticamente o dia inteiro até uma certa tarde. Do nada. Tipo, algo quebrou. Quebrou. Tipo, tudo virou pixels. Os personagens na tela. Eu sentia como se reconhecesse eles. Eles não eram mais pessoas. Eram só formas. E os diálogos deles eram só algo que alguém tinha escrito. Eles nunca existiram. Nunca tiveram sentimentos. E nunca ia existir também. E isso pareceu tão triste. Era como se eu tivesse perdido pessoas de verdade. Um aglomerado ambulante de coisas. Aí eu chorei. Porque não tinha mais nada pra mim no mundo. Era tudo só coisas no universo. Simplesmente vazia. Nossa, isso é caramba. É, caramba aí. E no outro dia teve aquele jogo de beisebol. E o Andy era o arremessador. Quando era minha vez. Eles eram só formas também. Não passava de linhas que alguém desenhou. Completamente vazias. E eu fiquei com tanto medo. Com tanta raiva. Que eu sei lá. Como eu dei conta. Eu já estava em cima dele. Quebrando a cara dele com um taco. Só formas. Formas vermelhas espalhadas pela grama. Meu Deus, mãe. Você chegou a conversar com alguém sobre isso? Depois do que aconteceu. Me forçaram a fazer terapia com o Dr. Hank. Pelo amor, ela é péssima. Ele me fez começar a escrever um diário. Um diário? É, ele meio que disse que ajudaram a organizar meus pensamentos. E ajudou. Mais ou menos, talvez. Mas desde que aconteceu aquilo. Quando eu fico sozinho em algum lugar novo. Tudo vira formas. Igual naquele jogo de beisebol. Estava tudo bem na faculdade por um tempo. Mas eu não conseguia fazer amigos. Eu tinha medo de sair e ficar sozinho com as outras pessoas. E lá tinha uma estátua. Tinha um fundador ou algo do tipo. Era muito feio. Tipo, metal todo ferrujado. E eram aquelas formas. E ele ficava voltando pra mim. E eu ficava com tanto medo. Que não queria sair do meu quarto. Eu não comia nada. E quando eu comia, era tipo pizzas inteiras. Então, a xarope estava só pra ficar dormindo o tempo todo. Aí, finalmente, criei coragem pra sair. Voltei pra casa onde tudo estava bem. Onde eu conhecia todo mundo. E tudo não era. Só formas vazias. Me observando. Nossa. Algo quebrou na minha cabeça, na minha vida. Eu não quero parecer mais. Sei lá. Parece que você está sofrendo as paradas muito sérias. Tipo, posso te ajudar a procurar ajuda? O Dr. Hawk já tentou. Acho que o Dr. Hawk devia se limitar ao atendimento normal. Eu achei que era psicólogo. E às vezes meia dúzia de coisas que ele faz. E deixar a saúde mental pra alguém competente na área. Tipo, depressão, ansiedade. Essas coisas existem. Sei lá. Isso. Você tem. Isso existe. Eu achei que se voltasse pra casa. É que eu me sinto tão seguro aqui. Tudo tinha começado a fazer sentido de novo. Aí, tudo isso aconteceu. E... Vai ficar tudo bem. A gente vai esperar essa. Eu estou com tanto medo. Eu sei. Todos nós estamos. Mas a gente vai sair dessa. Você deve descansar um pouco. Eu... Eu... Pss... Pss... Já está dormindo. Estão com medo do negócio que aconteceu, né? Os psicão lá da seita. A Maia acordou e... Adeus, gente. Amo vocês. Vixi... O buraco no centro de tudo. Que ela voltou sozinha. Ela voltou sozinha. Ela voltou sozinha. Isso vai acabar mal, hein? Olha lá, ô, o malucão. O que você é? É um fantasma mesmo? Ou mais? Você não sabe. Olha só um cara. O que é essa coisa na minha cabeça? É culpa sua? Por que isso está acontecendo comigo? Fala alguma coisa. Tá, vamos dar uma feia nisso logo. Ah... Está todo mundo muito atento. Bang! Sai de perto dela, sua desgraçada. Enfrenta alguém do seu tamanho, covarde. Ah, você atirou em mim? A gente não está com uma flecha enfiada no braço. Eu vou acabar com você, pessoalmente. Vixe, Maria, velho. Alô? Você também? O quê? Você é um imbecil. O que tem na cabeça para vir aqui sozinha? Isso é tudo culpa minha. Ah, foi mal. Você está vestindo uma roupa ridícula. Me seguindo para todo canto. E sequestrando pessoas? Isso é tudo o que eu passo agora. Ele, essa coisa está nos meus sonhos. Ei! Garota. A gente está aqui. Não somos apenas sonhos. Seja lá o que está acontecendo nessa sua cabeçona, eu acredito em você. Mas não vou deixar você sair da floresta no meio da noite. Para morrer. Ok. A gente está nessa junto. Se mesmo se não estivéssemos, eu ainda estaria aqui com você. Eu também, óbvio. Com certeza nós todos estaremos. Escuta. É a sua única família que meu pai tem. Nem a pau que eu vou morrer aqui no meio do nada. E você? Mano, você é a coisa mais próxima que eu tenho de meu irmão. Eu não quero te perder. Então, você não vai morrer também. Cof. Vamos lá, né? Parece um bom plano para mim. Bom, ele está ferido. Parece que ele correu em direção à mina. E agora a gente faz o quê? A gente segue ele, eu acho. Não, eu tenho que ir sozinho. Enfim. É, enfim. Se ele estiver indo para a mina, podemos encurrar ele... Amarrar ele? Logo assim. Consegue andar ou não é? Eu acho que sim. Talvez eu ande bem devagar. Eu te ajudo se precisar. Valeu, Grandareon. Beleza. Bora fazer algo estúpido pra cacete. O portão está aberto. Ah, nossa. O quê? A gente podia bloquear ele com algo, sei lá. Menina, é verdade. Não. Eu tenho que descer lá. Tá bom, então. Parece que os amigos dele não estão aqui. Só um esquisitão. Só um esquisitão. Só um alguma coisa. Bang, bang. Já meteu uma flecha no cara. Só vamos. Isso vai demorar, hein? Até a Maia chegar no destino. Imagina se isso não é perigoso. Não tem. Não tem do que ter medo lá embaixo. É só uma festa. Ainda dá tempo de se jogar na frente de um carro, se quiser. Olha as perninhas dele. Não tinha reparado quando ele escaneava até agora. Não tem fim neste túnel. Ah, credo. Que lugar é esse? Parece tipo uma igreja. Cheia de lixo. Não, não, não. O que foi? Tá aqui. Tá aqui. Meu Deus. O que que tá aqui? Eu não sei, mas tá tudo aqui. Naquela direção. Tem um símbolo ali atrás. Como eu disse, é uma seita, né? Parecia uma seita, agora tá confirmado que é uma seita. Você tá mais escuro ainda pra frente. Você tá aí doido. Tem que ser muito amigo, hein? Eu sei que você tá aí. A gente pode andar. Fala alguma coisa. Que tal isso? Dê mais algum passo. Se quiser morrer. Aparece. Cai dentro, cuzão. A gente mete bem mais medo que vocês. Nossa. Tem uma boa galera, hein? Foram eles, bem ali. Eu vou matar eles. Eide, não vai acontecer nada disso. Não depende mais de você agora. Ele atirou em mim. Então estamos quitos. A menina quase levou um tiro na outra noite. É verdade. Sinto muito por isso. Você tá se desculpando? É uma decisão idiota. Sinto muito. Ah, tudo bem, eu acho. A bola não chegou a me atingir, então. Espero aqui. Quem são vocês? Um bando de velhacos fazendo o possível para proteger nossas famílias e nossa cidade. Então por que eles estavam tentando me matar? Te matar? Ninguém vai te matar. Vocês todos são partes da nossa cidade. Seja por sangue ou por serem trabalhadores ou não. Contribuintes. Ah tá. Então a gente pode ir embora? Escuta, ele trouxe vocês aqui embaixo por um motivo. Ele não vai deixar vocês irem embora sem antes ouvirem o que ele tem a dizer. Olha aqui, ele já levou uma flechada no ombro. Acho que ele... O que tem mais é que baixar a bola. Espera, você acha que o Wade sequestrou aquele menino no Harvest e de algum jeito entrou na minha cabeça? Eu estou sempre cansado com uma dor de cabeça constante. Ele está me seguindo e seguindo a gente. Ele... Ah menininha, você não tem ideia de verdade, né? Como assim? Meu Deus. Eu já vi isso. Ou melhor, já senti. Foi o Ed Scuder e o Jim Doran que encontraram. Há uns 20 anos mais ou menos. Depois que fecharam a mina a oeste. Perto de Braidon. Vest Schumer, o último supervisor. Estava lá dentro quando a empresa fechou a entrada. Ele talhou suas iniciais e a data na porta. E aí tem essa mina antiga. Se é que pode se chamar isso de mina. É só um buraco cheio de cobre. Abandonada, rapaz. Bem antes de qualquer um de nós ter nascido. Ficava perto demais da água. E essa água era venenosa. Na época que os primeiros habitantes vieram morar aqui. A fonte ficava bem acima de onde a gente está agora. Mas ela secou. Lá por 1992, homens da mina oeste voltaram para cá. Para tentar achar algo novo. Praticamente construíram o elevador do zero. Me parou no túnel principal. Nunca acharam nem carvão. Só cavaram e cavaram mais e mais fundo. Até o Ed quebrar aquela parede ali. E dar de cara com esse lugar. O Jim entrou na frente e caiu direto nesse buraco. E nunca chegou ao fundo. Então o Ed chamou o Jim. E o Jim não respondeu. Mas algo respondeu por ele. Eu sei que você já ouviu essa voz, menina. E sonhos e até mesmo acordado. Foi o que te trouxe aqui. O que? O que é essa voz? Um bode negro. Não um negro como a cor. Mas sim como o espaço entre as estrelas. Ele está lá embaixo nesse buraco. Olhando pra gente agora. Ele não fala com você. Ele canta. Por que você faria algo no que um buraco numa caverna te mandou? Você tem que entender. Naquela época era o fim do mundo. O povo desempregaram. Nossos filhos indo embora. O governo nem aí pra gente. Só querendo nossos votos. Cada vez impondo mais regulamento e terceirizando nossos empregos. Gastando dinheiro dos nossos impostos com vagabundos e imigrantes. O louco. Enquanto a gente se matava de trabalhar. Vamos lá, vem. Cara, como eu odeio isso. Seus velhos de merda. Já acabou? Sim, claro. A gente rezava e rezava lá na igreja. Mas só quando o Ed Scroeder voltou aqui e escutou a voz. Que ele finalmente conseguiu respostas. Eu acho que sei. Ele já cantou pra você, não foi? Eu e eu. O Ed explicou pra mim. Pra alguns, mas eles não acreditaram neles. Só que ele era persuasivo. Ele tinha o brilho. O brilho? Desfavorecidos por ele. O brilho toma conta deles. Aí eles conseguem fazer coisas. Eu nunca vi pessoalmente. Mas dizem que o Ed conseguia atravessar paredes. Tá? Ou explica os fantasmas, né? Depois que o Ed convenceu todo mundo. Depois da primeira vez, da primeira escolhida. Bom. Não só a cidade voltou a essa estabilidade, mas... Era como se também tivéssemos... Nossa, eu não ia ler isso. Mas era como se também nossa juventude estivesse voltando. E o dinheiro também. Alguns de nós ainda estão aqui desde aquela época. Então, peraí. Não é bem uma seita só. É pra valer. Escolhida. O primeiro foi o Tom Turner. Que, voltei a dizer, era uma cabra ruim. Gente da pior raça. A gente trouxe ele aqui embaixo. E ele foi direto pro buraco. Na outra semana, flores começaram a nascer de novo nas colinas. Se jogam as pessoas no buraco. Eles estão alimentando... Ele tem uma fome que vocês nem imaginam. Meio sim, meio não. Ele começa a cantar. E aí, é a vez de um de nós escolher alguém. Ah, que legal. Eles matam as pessoas. Pro bode. Do buraco. Era isso que vocês estavam fazendo naquela noite? Não. Bom, o que aconteceu naquela noite foi um erro. Um dos nossos quebrou as regras e teve que pagar o preço. Não foi fácil pra gente. Acho que vou vomitar. A gente nunca escolhe alguém que vai fazer falta. É a regra mais importante. Só vagabundos, bêbados e delinquintas. Vocês, meu Deus. Quantas pessoas já morreram aqui? Olha, eu diria que... Umas três dúzias por aí. Trinta e nove. Eu sou o único que contando. Eu também conto, mas no início eu acho que todos queríamos esquecer. Eu ainda tenho coração e ele ainda dói. Ainda lembro daquele garoto da primeira, da primavera. Casey? O filho dos Hartleys? Ele não ia contribuir em nada pra sociedade. Capaz que só ia trazer o filho pro mundo e depois abandonar. A ficha criminal dele ia só crescer sem parar. Até o fim miserável que ele um dia teria. A gente fez um favor pra ele. Vocês mataram o que esse cara? Meu Deus. A gente nem usa essa palavra. Vocês sabem que ele tava trabalhando com aquele primo dele, sabe? Lembram do fim que levou esse primo? Não lembram? O rio queimado vivo quando o laboratóriozinho de drogas dele explodiu. Tiveram que usar as roupas protetoras só pra tirar o porco dele de lá. Esse era o fim que o Casey ia levar também. Vocês mataram o Casey. E vocês vão agir como se a gente não tivesse feito um favor pra ele e pra essa cidade? Não, cara. Não. O Casey tava aqui o tempo todo. Os pais dele espalharam cartazes pela cidade. Talvez devessem ter se importado mais com ele antes de chegar a esse ponto. Qual de vocês matou ele? Craig. Ele era meu amigo. Escuta aqui. Abaixa isso agora ou eu puxo o gatilho? Hehe. E se eu atirar primeiro? Acertar com uma flecha bem no meio dessa tua cara feia? Bang. Bang. Vocês viram armados pra cá? A floresta é perigosa à noite. Segurança básica. Baixa a arma, jovem. Não piora a situação. Craig. Desgraça. Vocês são monstros. Nada disso. Nada disso está acontecendo. Nós não somos monstros. Fazemos isso porque amamos nosso lar. Enquanto continuarmos, o poço esprende sobreviverá. As coisas podem melhorar. Essas minas voltarão a ativo um dia. As fábricas voltarão a funcionar a todo valor. Essas crianças não entendem que a gente perdeu o mundo que conhecemos. Antes podíamos sustentar uma família, comprar uma casa. E agora somos forçados a sobreviver, estocando prateleiras do supermercado. Cada vez mais crianças vão embora. Aqui não existe oportunidade. Enquanto os mais velhos morrem, as casas ficam abandonadas. Já viu algo assim acontecer? O lar viraram um monte de reboco e madeira velha caindo aos pedaços? O emprego se resumir a prateleiras ou um buraco no chão? Mas nós podemos mudar isso. Fazer tudo voltar ao normal. Para que esse lugar seja mais que somente formas? Ela está se projetando, pulando no buraco. Eu vou morrer aqui embaixo. Por que vocês estão contando tudo isso? Porque a gente está ficando velho. E mesmo com o benefício adicional da boa saúde, precisamos de sangue novo para levar isso adiante. Quando não estivermos mais aqui. Sério mesmo? Vocês estão fazendo oferta para a gente? E algum de vocês, por acaso, era minerador naquela época? Algum de vocês está sofrendo agora financeiramente? Ou isso tudo não passa de um clube de fantasia para assassinos? Para aguardar algum chefe de merda? Está com medinho de morrer. Isso não importa. Ah, não importa sim. Isso não é nada bom. É insano. Por que a gente não ajudaria vocês? Por que se ninguém estiver aqui para fazer isso? Lembra da enchente de uns anos atrás? Lembra da nevasca de 2010? É o que vai acontecer. É o pior ainda. Os empregos nunca vão voltar. As crianças nunca vão voltar. Então tudo vai desmoronar. O poço spring vai sangrar até a morte. Em breve estaremos todos mortos. Não vai sobrar nada além de mato e árvore de necessidade. Eu vi isso acontecer. Eu sei que viu. Entendemos se precisar de um tempo para pensar. Vamos deixar a gente ir embora? Ninguém vai impedir. Mas lembre-se de quem vocês não sabem quem somos. Mas lembre-se de que vocês não sabem quem somos lá fora. Mas nós sabemos quem vocês são. Não é justo eles irem embora sendo que eu vou ter que lidar com o que fizeram comigo. Quieto, Aide. Vocês não fazem ideia do que ele realmente quer. O que ele é. Aide, eu juro por Deus. Vamos, gente. Eu não quero ficar aqui mais nem um minuto. Jovem, sua arma vai ficar aqui. O que? Por quê? Escuta, eu podia tentar te enrolar. Mas a verdade é que eu não confio em você. Taxidane é uma bosta, não? Eu não consigo mexer, pessoal. Eu te carrego. Muito bem. Tá aí, né? Eu nem sei o que pensar com tudo isso. É tipo tão macabro. Não é uma palavra que ouvimos todo dia. Só consigo pensar nisso agora. Tipo, tô me sentindo vazia. Vamos sair daqui, rápido. Eu não sei se eu... Chih. Conversamos depois. Bem velho aqui, hein? Tá. Vou ter que te colocar no chão um pouco. Tudo bem? Tudo bem. Então, case é... Eu... E pra quê? Eu acho que entendi. Nossa, sério? Tô cansado demais pra explicar direito, mas tipo... Eles perderam o que pensavam que ia acontecer. Que era o que tinha acontecido há muito tempo. Ou pelo menos era assim que lembravam e imaginavam. Por causa dessas coisas que aquele ritual dava pra eles. O Case e aquele outro menino de Harvest. Desculpa, eu enrolei tudo. Já é mais do que consigo explicar. Eles estavam tristes. Isso tudo é muito triste. Tá pronto pra ir, Angus? Angus! Eu não... Então foi mal. Espera. Cala a boca todo mundo. O que foi? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Olha lá. Eles atravessam a parede. Chuta, chuta. A força dele também não é natural. Larga, larga, larga. Meu Deus. Tá todo mundo bem? Maia, Maia, você tá bem? Maia, fala alguma coisa. Maia, caiu uma pedra na cabeça dela. Ataque aí. Chora. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Bem, ela não vai mais te machucar. Mas como a gente vai sair daqui... Dá um tempinho pra ela. Eu tô sentindo uma brisa vindo de algum lugar. Então a gente não vai morrer sufocado. Ufa! Uma preocupação a menos. Como você... Eu era escorteiro, Greg. Eu era escorteiro. Aí, Angus. Hum. Ah, que fofo. Bem-vindo de volta, Maia. Você tá bem? Melhor agora que quase fui assustinada de novo. O que é estranho. Off. Acho que foi a terceira vez em dois dias. Terceira vez da sorte, né? O pessoal tá vindo uma brisa aqui. Beleza, vamos lá. Tem certeza? Aham. Acho que dá pra andar. Tá todo mundo pregado faz muito tempo. Dá pra arrancar? Esperemos. Aqui. Vamos sair logo daqui. Tá aqui a mãozinha na Maia. Agora a mãozinha de todo mundo. Aham. Tem a festa vindo daqui. É água. Cara, que incrível. Você consegue sentir o cheiro d'água? Espero que não seja um rio. Rios em cavernas são um perigo. Minas? Isso aqui é uma mina. Verdade. Um louco escoteiro. Angus. Esses caras são... Ponta firme nesses amigos nossos. Hum, dá pra ver aqui a fundo. A gente não vai morrer em uma pocinha d'água. Verdade. Dá pra ver que não é fundo. Ela falou. Não, o que é fundo? Nada como a água geladinha da caverna. Hum. É o bote. Eu sei o que você é agora. Acho que eu sempre soube. Mas, sabe. Depois que eu fiz aquele menino ir parar no hospital, anos atrás, disseram que eu tinha problemas em controlar a raiva. Mas não é verdade. Eu tava com raiva por causa de outra coisa. Uma coisa que eu tinha perdido. Ficar tentando não me sentir mais raiva desde então, me deixou tão indefesa e acabei perdendo mais e mais e mais. Nada tá melhorando. Eu quero sentir raiva. Quando eu fugi pra casa da faculdade, no ônibus eu tive um sonho. Ou talvez tenha visto pela janela a última folha de uma árvore. Finalmente sendo soprada pelo vento. Eu sinto tanto medo o tempo todo. E esse medo dói. Dói sentir que tudo acabou. O que já tinha acabado bem antes de chegar aqui. Passei tanto tempo me escondendo ou tentando escapar disso. Mas eu entendo agora. Isso nunca vai parar até que eu morra. Mas quando eu morrer, eu quero que doa. Meus amigos forem embora. Quando eu tiver que deixar eles partir. Quando esta cidade inteira sumir do mapa, eu quero que doa pra caramba. Eu quero perder. Eu quero apanhar, eu quero apegar. Até que seja falta as forças. Dá, soltar e tudo acabe. E quer saber até isso acontecer, eu quero ter esperança de novo. E eu quero que doa. Porque aí quer dizer que significou alguma coisa. Eu quero dizer que eu sou alguma coisa pelo menos. É muito bom ser alguma coisa pelo menos. Meio difícil ali de ler, mas eu espero que vocês compreendam. Você sabe que eu não consigo te entender, né? Ah, cala a boca. Eu sei que no fim isso não vai me salvar. Mas não preciso me salvar pra sempre. Só preciso que me salve agora. Então se você for me matar aqui, agora... Vai logo. Se não for... Maê! Cara, você tá bem? Eita! Você ficou toda zanâmbula do nada. Quer que eu te carregue? Não. Acho que eu tô bem. Aqui eu tô me sentindo muito, muito cansado. Descansa um pouco aqui se quiser. Vai seguro. Aí, tem luz ali. Tinha o cheiro da luz também. Aposto que sentiu o cheiro da luz. Tá, a entidade aparentemente fez a nossa dor de barriga passar. O bode. O que é isso? Deve ser uma passagem de ar. Pra impedir que os mineradores sufocassem antigamente. Parece que é isso mesmo. Hum? Panfleto. É aí, a gente tá aqui embaixo. Não pergunte por quê, por favor. Se tivermos sorte, pode ter alguém passando na floresta no meio da noite. Eu posso tentar escalar. Não, deixa que eu... Tá, você acha que consegue? Tem uma trilha sonora aí. Tá. 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 Eu tô a pular muito bem. Talvez acabou morfina. Eu tô a pular muito bem. O germe não é muito esperto. Ei, mãe, fala. Era o germe? Sim, ele foi buscar uma corda. O que ele tá fazendo aqui? Ele mora aqui. Na floresta? Ah, cof, cof, cof. Meu corpo tá tudo doído. Santo escalado. Eu trouxe uns refris. Você é o cara, germe. Açúcar e cafeína vai fazer bem pra vocês. Hum, mais alguém aqui que eu quero passar longe desse poço? Aham. Germe, tem como você dar um jeito, sei lá, de fechar esse poço? Hum. Eu tenho dinamite. Eu tenho dinamiqueiro. Eu consigo arranjar. Qual seria o tamanho da explosão? Tipo, pequena não seria? Bom bastante. Valeu, germe. Valeu, carinha. Ah, tá. Tchau, pessoal. Tá. Não dá pra saber se os caras vão ficar presos na mina, né? E lá se vai um cara muito, muito estranho. Ele salvou nossas vidas. O germe é bom. O germe é um bom homem. Acabei de me dar conta que a gente matou toda aquela gente lá embaixo. Como você sabe? Quer dizer, o elevador quebrou e nós causamos desmoronamento na única saída. Foi autodefesa. Pode até ter sido, mas nós causamos a morte de uns 12 tiozões. Não, não. Eles estão todos vivos lá embaixo. Ah, não. Pois é. A culpa não é nossa, foram eles que atacaram. Um deles nos atacou. Então a gente está preocupado com, tipo, não tem lado certo nem errado nessa história. Nós não somos assassinos. Tipo, a gente tivesse tido uma escolha, não teríamos feito aquilo. Eu teria. Eu teria. O que foi? Eles mataram um monte de gente? Eu estava tentando convencer a gente a matar mais ainda. Disse que se dane. Eu nem acredito no inferno, mas estou torcendo direto para lá. Nossa, Angus. É só a minha opinião. Isso foi igual àquela parada do bondinho. Que parada do bondinho? Tá, eu explico no caminho da casa. Vamos ir. Ué, eles acabaram de sacrificar todos os caras para o bode. Ei, pessoal. Vocês estão aí? Alguém? Tá, vou digitar mesmo assim. Difícil pensar em algo inteligente para dizer sobre o que acabou de acontecer. É mais fácil para mim só digitar por aqui. Eu preciso falar com você e seus bestas. Mas vai saber onde é que vocês estão fazendo agora. Nenhum de nós pediu por isso. E não aconteceu porque a gente é tipo especial. Você pode se esforçar o quanto for, mas o universo é o que estiver fazendo que faz. Eu não acho que nenhum de nós mereça isso. Isso é tudo coisa que começou bem antes da gente nascer. Como se estivesse se movendo tão rápido e de repente te larga lá no meio. Quando você tenta se segurar em alguma coisa, vocês foram o que me seguraram hoje. E vocês meio que mataram o cara para me salvar. Não pense que não sou grato por isso. Um monte. Não sei se um dia eu vou chegar a entender tudo o que aconteceu, mas espero que tenha chegado ao fim. Eu só sinto. A única coisa que eu quero fazer agora é dar um baita abração em vocês todos juntos. Não só porque amo vocês, mas também para manter todo mundo juntinho de mim. Passagem tão forte que ninguém poderia machucar a gente. Desculpa, estou falando demais. Gérome, colega. Gérome, você nem usa Shutterbox. Hoje estaria se conhecendo onde quer que esteja. Gérome. Gérome no meio do nada. Vê, você com certeza é especial. Sinto muito por tudo que você teve que passar. Tem problemas seus que eu nem entendo direito. Mas se eu pudesse, consertaria tudo. Tudo mesmo. Eu compraria as ferramentas para fazer isso na sua loja. Eu pegaria emprestado pelo menos. Uma amiga melhor até compraria. Mas, né? Só optei para onde. Eu não trocaria isso por nada. É, é isso. Agora eu vou apagar tudinho. Ela escreveu tudo e depois apagou. Putz, gente. Não estava falando sério. Verdade agora. Estou super cansado. Não sei o que estou dizendo. Vai dormir, vai dormir. Acabou, né? Acabou o episódio de hoje, eu acho. Acabou. Foi muito comprido, né? Muitas coisas aconteceram. E é isso. A gente vai encerrando o episódio de hoje. Se vocês gostaram de Life in the Woods, Life in the Woods, não é? Não é? Não é? Night in the Woods. Deixe seu like, se inscreva no canal. Deve lembrar seus vídeos que a gente fez. Você está fazendo a gameplay completa de Night in the Woods. E também jogamos jogos indie, Metroidvania, recomendações. E também o que a gente quer jogar. Deixe um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim, hein? Até o próximo vídeo. Vídeo de amizade. Tchau. Tchau. Tchau.